As asas da saudade, deixei a liberdade de ir embora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Pelas curvas da paixão, eu deixei meu coração cair fora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Virei os quatro bancos, procurando seus encantos que o vento levou Só ficou água de branco, e a dor em cada canto que a gente se amou Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? O céu maior na beira da piscina, e a nossa toalha sob o sol O céu maior na beira da piscina, e a nossa toalha sob o sol O céu maior na beira da piscina, e a nossa toalha sob o sol O céu maior na beira da piscina, e a nossa toalha sob o sol No domingo a gente volta a chorar O céu maior na beira da piscina, e a nossa toalha sob o sol O céu maior na beira da piscina, e a nossa toalha sob o sol O céu maior na beira da piscina, e a nossa toalha sob o sol O céu maior na beira da piscina, e a nossa toalha sob o sol A realidade sob o sol na beira da piscina, e a nossa toalha sob o sol E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Estou contando as horas Pensando em tudo outra vez O dia não amanhece E a noite parece maior que um mês Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo O coração me mandou te dizer Espera amor, já tô indo Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Que estou apaixonado Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você E não consigo esconder O que é isso?